Bom dia pessoal, aqui é a casa do pai, estamos indo lá para outro sítio, meus irmãos já estão lá, esse aqui é só o começo da viagem, vou gravar um pouquinho para vocês, aqui, nossa flor bonita, a casa do pai, um rio, uma lata secando ainda Carlinhos, meu irmão fez um trapiche ali, o calbato, a gente volta aí para mostrar mais aí para vocês, bom dia a todos.